Informação na Torre, se representante Companhia Santos, José Lobato, o Enriro introduz Companhia Santos, o Ministro, o Presidência, o Conselho e o Ministro, Fidelis Leite e Magalhães e a Palácio e o Governo. José Lobato, a Teten, Companhia Santos, no dar operador FON e a Baiunda, com a participação quase por cento em Núlio, a fã em Sousa Conoco Filipe, com a participação. José Lobato, a Teten, Companhia Santos, e a estimação do Prodúcio e Baiunda, Minamata, em Bidadão, e a Iha, setor de Fulanzaneiro, de Nangriung Rua, Rua Núres, em Rua. A oportunidade, a minha mãe apresenta para o Sr. Ministro, com a companhia Santos, no dar introdução. Em cinco minutos, a minha mãe, a minha mãe, o plano de investimento no Santos-Hanoi, em relação ao Baiunda. A companhia Conoco Filipe, com o Santos, e a minha mãe, estimação para a produção do Baiunda do Ninhê, com a minha mãe, em Bairro, mais ou menos, em janeiro de 2022. Estimação clara. Dalaruma Bele, acontece antes, em 2021, mas Dalaruma Bele, acontece depois, em 2023. A diferença é que a companhia Conoco Filipe, a minha disponibilidade, a minha mãe, 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 Baiunda. Investimento, investimento, mas a tubaco, também não matam todo. Investimento, mais ou menos, 200 milhões e tal de dólares. Nesse momento, está a discussão com a NPM, no regulador, setor petróleo, em NPM. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, GMN.